Portal do Sul, o canal das novidades, essa bate Oh mamá, time Essa é meu da que estão a fazer Juro não é de bem, puxa em cadeira e vê se me ouvem Pai do outro também é teu pai, cê não sabe, pode seduzir pra quê Quando vais visitar tua amiga, se vestem soubem Se vestem soubem Oh mamá, mamá uê Oh papá, aconselham uê Mil das pequenas, tão a seduzir pra chuchu Quando lhe aconselham África chegou, tá no estrago Não estrago nada Não estrago nada, papá uê Não estrago nada Não estrago nada, mamá uê Oh mamá, mamá uê Oh papá, aconselham uê Eu sou um bora do bairro, onde tudo acontece Não dá de 12, tem 17, não vou falar dos 15 Elas dizem que são bevejo e são namoram com a porta de cungu Nós pobres não, uê Coleta em bunda e neném Em bióculo Óculo, uê Coitadinho dos nossos professores Todos os dias sofrem sedução Mil das pequenas, tão a seduzir pra chuchu Quando lhe aconselham África chegou, tá no estrago Não estrago nada Não estrago nada, papá uê Não estrago nada Não estrago nada, mamá uê Oh mamá, mamá uê Oh papá, aconselham uê Oh papá, aconselham uê Eni, alonza ali, tanilo manove Mekonda, ndomo vakashoku wala Ajiwako, okwenda koshikola Okwenda konembele Ale kupa, kavakashoku wala jingu Nia alonza ali, tanンタ Ai, ai, ai Aço cuiang Portal do Rio O canal das novidades Ezra as batem Multas Tchau!